Bom, primeiro momento, todos nós estamos vivendo aí uma nova cepa com a capacidade de transmissibilidade ainda maior. Tivemos um crescimento enorme nos últimos dias na ocupação de leitos, de UTIs no estado todo. E com isso nós promovemos reuniões nos últimos dias. Ontem à noite mesmo tivemos com o prefeito da cidade de Goiânia, prefeito Rogério Cruz, como também o secretário de saúde de Anápolis, também de Aparecida de Goiânia, do estado de Goiás. E iniciamos tratativas no sentido de ampliarmos ainda aquilo que é o possível de leitos a mais nos hospitais que nós já temos estruturados nas macro-regiões de Goiás, chamados hospitais regionais. Mas sempre tendo que dizer às pessoas que, por favor, essas equipes já estão extremamente sobrecarregadas. Então é algo que chega à beira da estafa aquilo que está se cobrando dos colegas. E aí falo com toda a equipe de saúde, médico-enfermeiro, com o técnico de enfermagem, com o fisioterapeuta, com pessoas da área de laboratório, da limpeza, pessoas de manipulação do paciente. Tudo isso, gente, não suporta um aumento apenas de leito. E às vezes as pessoas chegam numa forma simplista e até maldosa e dizem, ah, aumente-se leitos, como se fosse algo que, tá certo? Um simplório de dizer, olha, tudo bem, eu quero fabricar mais pães, tá certo? Então não é assim. Então o que nós estamos pedindo neste momento é que estamos abrindo leitos, estamos suportando, graças a Deus, não deixando nenhum goiano, que qualquer um que mora no estado de Goiás, que esteja acometido, que não seja atendido. Estamos pedindo também apoio de outros colegas, como prefeito de Rio Verde, como prefeitura de Anápolis, prefeitura de Porangatu, enfim, prefeitura de Aparecida, de Goiânia. Todos nós estamos ampliando e aumentando os nossos esforços para não termos, hora alguma, a ausência de leitos para atender as pessoas. A segunda pergunta formulada foi em relação ao período de Carnaval. Olha, Carnaval não é feriado nacional. Carnaval é ponto facultativo. Não existe feriado de terça-feira de Carnaval. Este é um ponto facultativo. Ora, diante de uma situação como essa, de uma pandemia, onde todo e qualquer, tá certo, feriado mais prolongado, ele só vai servir para quê? Para aglomerar pessoas, para poder, eventos, festas e tudo mais, que levou a essa situação que nós estamos vivendo hoje, em decorrência de situações anteriores. Com isso, o que nós, eu, como governador, estou propondo, junto aos demais prefeitos também, essa pauta foi discutida ontem à noite, foi que realmente não tenha nenhum ponto facultativo, que seja a normalidade como se tem hoje. Trabalha-se até sexta-feira, e aí, segunda-feira, retorna ao trabalho e a semana toda. Então, não teria porquê, diante deste fato, se ter feriado e muito menos ponto facultativo nesse período. Governador, nós estamos ali, dentro desse decreto, da questão da limitação da venda de bebidas alcoólicas e, consequente, fechamento de estabelecimentos em certos horários, para não produzir aglomeração e falta do uso da máscara. Na questão das escolas, a percentagem hoje é 30% de funcionamento. Pode chegar a 50%, vai manter 30%, pode ter uma restrição maior? O que vocês estão planejando? Bom, em relação às escolas, é importante que seja dito. Eu acho que isso é uma demanda muito grande, principalmente para vocês e nós, tendo que explicar e dar satisfação a todas as pessoas. nós temos hoje, as escolas privadas, as escolas particulares, elas realmente voltaram num percentual de 100%, mas mantendo, mantendo esta 30% de taxa de ocupação. Ou seja, se ele tem ali espaço para 100 crianças, é só 30 crianças e depois ele vai para a aula remota e depois ele volta dentro daquele dia que ele poderá ter a sua aula presencial. Então, isso aí está muito bem, vamos dizer, iniciado. Goiás, modéstia à parte, mostrou capacidade de começar esse projeto piloto. E, neste momento, diante desse quadro atual, sabemos que existe até uma solicitação de aumento do percentual para 50%, mas até que essa curva esteja estabilizada, está certo? Com sinais de queda, nós vamos manter 30% de presencial. No momento em que nós tivermos já maior controle sobre o nível de contaminação e de pacientes recorrendo à UTI, aí sim, tudo bem, aí nós vamos discutir e ampliar gradualmente esse percentual das crianças nas escolas. Com o prefeito de Goiânia, com o prefeito de Aparecida, com o prefeito de Anápolis, cidades grandes, né? As três maiores cidades do Estado, importantes aí, seguindo essas medidas. Como é que foi frutificada essa reunião? Qual que é a orientação? A que acordo os poderes chegaram? Como que tudo está andando? Bom, uma correção. O prefeito de Goiânia, o prefeito Rogério Cruz, estava conosco, mas das duas outras cidades, os prefeitos estavam fora, vieram secretários na área de saúde. Então, o entendimento nosso é uma parceria, é buscar cada vez mais um ambiente de cada um poder ajudar o outro para que possamos também ajudar toda e qualquer região que amanhã precise do nosso apoio. É isso que nós fizemos, ampliando para todos, como, por exemplo, o prefeito Paulo Duvalo não esteve presente, mas ontem mesmo já abriu mais 20 leitos para nós em Rio Verde. Então, nós estamos desafogando os pacientes de Jatai para Rio Verde para nós não ficarmos com o teto esgotado ali. Pacientes que estão em Formosa. Então, você já está no limite vindo para Anápolis ou vindo para Aparecida. Então, o que nós estamos fazendo é redistribuindo, para que não falte também o leito em casa emergencial nas regiões que estão já com o teto ocupado e que nós possamos expandir cada vez mais o atendimento às pessoas. Abraqui, eu queria que você perguntasse para o governador o seguinte, com essa Operação Lei Seca, reduzindo o horário de funcionamento de bares, lanchonetes, distribuidoras de bebidas, ele acha que vai ser suficiente para reduzir esse avanço da Covid ou tem projetos de avançar para outras áreas também onde poderia ter aglomeração? O Lores pergunta o seguinte, governador, com esse decreto, essas medidas que reduzem o horário de funcionamento e consumo de bebidas alcoólicas nesses estabelecimentos, o senhor acha que vai dar para controlar a coisa ou já se pensa em algumas possíveis medidas se a coisa se descontrolar nos próximos dias? Lores, o que nós estamos assistindo e o que nós também vimos no decorrer desse tempo é que existe um sentimento de cansaço, de estafa, de ansiedade e de irritação da população. Ora, diante de um fato como esse, nós estamos discutindo o problema da vida das pessoas, o que nós temos neste momento não é criar uma situação que nós vimos em outros lugares, as pessoas vêm, rebelam, destroem prédios públicos, fazem carreatas, essas coisas todas, muitas vezes fomentado por alguns empresários que só pensam no lucro, não é verdade? Então, o que nós estamos fazendo neste momento e vamos iniciar agora também, é uma campanha publicitária junto com esse decreto nosso, uma campanha publicitária massificando essa situação, mostrando o que é um paciente contaminado, o que é uma radiografia de um pulmão normal, para ver a situação que ele fica, mostrando o que é o cidadão num leito hospitalar, quando ali lhe falta, como em Manaus, o oxigênio, e que essa pessoa fica naquela angústia, aquela ansiedade de três, quatro horas, tentando respirar, indo até a óbito, são situações que realmente, são situações que causam em todos nós, está certo? uma preocupação enorme, uma preocupação enorme, e aquilo, imaginar acontecer situações como essas, num ano de 2021, é inadmissível. Agora, como isso é possível, não chegar a esse ponto? Não é apenas cobrar do Estado e da Prefeitura, que sejam rígidos, as pessoas têm também compartilhado essa ideia. Se as pessoas querem apenas achar que, olha, não estou nem lixando para isso aí, faço o que eu quero, não uso máscara, como você vê hoje, você não tem mais hoje a incidência do uso de máscara, como você tinha há seis meses atrás. Você está vendo que as pessoas estão relaxando em tudo, estão realmente indo, levando para o lado da chacota, está certo? Ontem mesmo teve uma pessoa que me mandou, olha aqui, comprei aqui uma garrafa de vodka aqui, depois das 10 horas da noite, quer dizer, é um cidadão desse, não é verdade? Só pode ser uma mente doentia, se vangloriar de algo, aonde é o descumprimento de uma norma. Qual é a norma? É pedir com que haja mínimo de aglomeração. Então, o que nós pedimos nessa hora, é que as pessoas tenham consciência, porque esse mesmo cidadão que hoje, está zombando de um decreto, poderá estar amanhã, na porta de um hospital, pedindo, pelo amor de Deus, para um parente dele ser ali entubado, ou poder ser tratado. Essa é a realidade. Agora, simplesmente por tomar medidas, está certo? Nós precisamos também de ter medidas compartilhadas com os prefeitos. Não é só o Estado de Goiás que decide, sendo que os prefeitos, por decisão do Supremo, têm autonomia para dizer o que acontece no seu município. Então, é de uma maneira compartilhada, que nós vamos realmente poder superar mais uma fase difícil da pandemia. Muito obrigado, governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Pois é, é um momento que a gente tem que ter consciência. Se não pensar no próximo, como a gente deveria pensar, que pense pelo menos, que pode ser seu pai, pode ser sua mãe, um avô, uma avó, esperando por um lei de UTI, esse leito pode não existir, para que a gente não viva a barbárie. Né? Olá, Aris!